Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui em Judas, no versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte. E seguem seus próprios desejos impuros. São cheias de si mesmos. E adulam os outros por interesse. Quantas pessoas que se enquadram nesse versículo. Quantas pessoas que vivem exatamente assim. Se queixam de tudo. A vida é se queixar de tudo. Se torna um hábito. As reclamações são constantes. Tem gente que não sabe viver sem lamentar, sem murmurar, sem criticar, sem se queixar. Ele não sabe. Algumas pessoas, loucamente. A primeira coisa que elas falam quando abrem os olhos é que droga. Que droga, tenho que levantar. Que inferno, tenho que trabalhar. Tem gente que só vive assim. Não sabe falar de forma correta. Que vai beneficiá-la. Mas só fala errado, negativo. E as palavras têm espírito. E infelizmente, muitas pessoas, o espírito que elas liberam através das palavras, é só de destruição. De destruição, de ruína. Elas vivem descontentes com a sorte. Agora, a Bíblia diz em Eclesiastes que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então, ninguém tem mais que 24 horas, nem menos. Todo mundo tem 24 horas. O dia tem 24 horas. E todo mundo tem a mesma quantidade de horas. O meu dia tem 24 horas, o seu também. E a sorte, são oportunidades. O tempo e a sorte pertencem a todos. Todos podem ser abençoados. Todos. Sorte é bênção. Todos podem ser abençoados. Todos. Não existe isso. Me assina, meu destino. É a derrota. Eu nunca vou ter nada. Isso e aquilo. E isso vai acontecer se você aceitar. Mas quando uma pessoa se posiciona e toma posse da bênção, a bênção é para ela também. Entendeu? Então, não adianta a pessoa viver descontente com a sorte, com os resultados dela, sem fazer nada. Você vive descontente com seus resultados, mas não faz nada para mudar esses resultados. Faz a mesma coisa, reage da mesma maneira, mantém o mesmo espírito, o mesmo comportamento. Não vai evoluir. Claro, onde uma pessoa vai chegar mantendo as mesmas atitudes na vida? Talvez o seu comportamento é o mesmo. E aí você vive descontente com a sorte. Você reclama da sua vida? Horrores. Mas o que você tem feito para a sua vida? Ser diferente. Talvez a vida é xingar, é falar mal, é julgar os outros. É manter essa malícia e alimentar essa mente fértil. Talvez você tenha uma mente fértil para o mal. E uma boca, uma língua afiada para falar negativo, maldosamente. Isso tudo volta para você. E você não está vendo. Talvez o seu comportamento dentro de casa é um comportamento arrogante, orgulhoso, desequilibrado. Você quer tudo das pessoas, mas não quer fazer a sua parte. Aí você vem descontente com a sua vida. Você acha que a sua vida está ruim. Aí você olha para a vida de alguém, você deseja a vida daquela pessoa. Às vezes até ser aquela pessoa. Porque você está descontente com tudo. Está descontente com a sua aparência, descontente com os seus resultados. Com tudo. Mas você não quer fazer o que é preciso. Não aceita disciplina, não se disciplina em nada. Não está aberto, aberta a fazer as mudanças que são necessárias. Aí, claro, as coisas não saem do lugar. E você vive descontente. Só descontentamento. Talvez essa é a sua vida. Só descontentamento. Se queixa, e se queixa disso, e descontente com isso. Nada está bom. Quantas pessoas que vivem dessa maneira, nada está bom. Outro dia eu ainda falava disso. Porque a Bíblia fala sobre isso. É dia, não está bom. É noite, não está bom. Senta, levanta, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Nada está bom. Nunca está bom. Nada preenche, não satisfaz, sempre quer o que não tem. Não faz nada para mudar. E assim vive. E às vezes fala contra Deus. É onde é que está Deus. Se Deus realmente existisse, eu não estaria passando por isso. Tem umas pessoas que agem de forma maluca e falam Eu não acredito em Deus porque, olha aí, ele não faz por mim. Porque ele tem tantas coisas aí, tantas injustiças no mundo. E ele não faz e não sei o que. Ele faz por todos que o buscam. Se você o buscar, ele vai fazer. Se você o buscar. Qualquer pessoa. Qualquer uma. A pessoa está morando na rua. Se ela buscar a Deus, Deus vai mudar a vida dela. Qualquer pessoa. Todos que buscam a Deus são abençoados. Eu não estou falando de buscar religião. Eu não estou falando de fazer um tour por igrejas. Eu estou falando de ter um encontro com Deus. Estou falando de ter um encontro com Deus. Também não de viver aí repetindo versículos bíblicos. Conhece, sabe o que está escrito, mas não pratica. Tiago fala disso. Os diabos, o diabo sabe os demônios. Sabem o que está escrito. Crêem, mas não obedecem. E assim é a vida de muita gente. Saber o que está escrito, ele sabe. Mas ele não faz. Então é mais fácil, muitas vezes, falar de forma louca contra Deus, sem nenhuma reverência, do que realmente se humilhar diante de Deus, se prostrar diante de Deus, reconhecer que ele é Deus e obedecê-lo. Entendeu? Então, obedecer a Deus. É bem diferente de você saber o que está escrito no Salmo 23, ou não sei aonde, e fala, está na ponta da língua, mas na prática nada. Não pratica. Então, claro, as coisas não vão evoluir. As não vão acontecer. Ah, eu já fui, porque eu já busquei. Nem acredito mais em Deus, porque tanto que eu já busquei, buscou do seu jeito. Talvez você nunca fez uma entrega de verdade. Foi tentar fazer uma troca com Deus, nunca entregou seu coração de verdade. Você precisa aprender, se você vive dessa maneira, a ter reverência. Porque Deus é um Deus grande. Ele é poderoso. Ele é muito forte. Entendeu? E a Bíblia deixa bem claro que esse não é o nosso papel, contender com Deus. Até porque, Deus é o Todo-Poderoso, nós não somos nada. Nada. Às vezes as pessoas são tão arrogantes, que elas agem como se Deus precisasse delas. Quem precisa de Deus é você. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. E as pessoas precisam agir com humildade. Porque possivelmente você já ouviu isso, eu já falei, muitas pessoas falam isso. Deus sem mim, continua sendo Deus. Eu sem Deus, já era. Então, as pessoas precisam ter um temor reverencial. Falar com Deus de forma reverente. Porque Deus existe. Porque Deus existe. Ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E quando uma pessoa busca, como diz a Bíblia, em espírito e em verdade, a vida dela muda. E ela muda mesmo. Cheias. Aqui, ó. Ela segue em seus próprios desejos impuros. Certamente é isso aí. Você talvez saiba o que é certo e errado. Mas vai contra a sua própria consciência. Faz o que te dá na cabeça. Você faz o que você quer. Você deseja, ainda que seja impuro, errado. Você vai lá e faz. Você segue os seus desejos impuros. Não a vontade de Deus. E sabe por quê? Porque aqui, ó. São cheias de si. Você está cheia de si mesmo. Você está cheio de você mesmo. Tem gente que até hoje não entendeu. Elas estão cheias delas mesmas. Elas não se esvaziaram. E dentro delas só tem sentimentos miseráveis. São egoístas. Arrogantes. Estão na condição do Namã. Leprosas. E ainda não estão em condições de exigir, de falar nada. E estão falando, criticando. Entendeu? É impressionante como tem gente que quanto mais derrotada algumas mais orgulhosas, arrogantes, egoístas. O Namã estava leproso e já estava indo embora, abrindo mão do seu milagre por causa do seu egoísmo, do seu orgulho. Ele queria as coisas do jeito dele. E a maior libertação, já falei aqui esses dias e vou falar de novo, que uma pessoa precisa sofrer. Essa é a maior. É dela mesma. Se você é uma pessoa egoísta, orgulhosa, isso aí está servindo para a sua derrota. Você está cheio, cheia de você mesmo. Pessoas que estão cheias de si mesmas, são pessoas infelizes, frustradas, insatisfeitas. Entendeu? Elas estão tão cegas acerca delas. Elas acham que elas têm razão, quando elas não têm razão nenhuma. E adulam os outros por interesse. Pessoas assim são falsas, porque elas não são sinceras nem com elas. Nem com elas elas são. Elas não são capazes de admitir, de olhar para elas com um olhar verdadeiro, sincero. Entendeu? Elas não são sinceras nem com elas. E elas vivem dessa maneira. Elas adulam os outros só por interesse. Quando elas têm interesse em tirar alguma coisa, em conseguir alguma coisa, elas são boazinhas, meigas. Têm assim um tom de voz. Elogios. Elas pegam no ponto para tentar quebrar as pernas do outro, quebrantar o outro. Para o outro acreditar nelas. Então elas adulam. Puxam o saco. Só por interesse. Quantas pessoas são assim? Vivem adulando os outros só para tirar alguma coisa. Elas querem controlar. E sabe o que é pior? Pior são aqueles que são controlados a base de elogios, paparicação, puxação de saco. Viu? Isso é muito triste. Porque a pessoa, lá no fundo, muitas têm consciência que estão sendo manipuladas, enganadas. Mas não sei se é a carência, ou se de alguma maneira é a única maneira que elas encontraram para viver e existir. Elas aceitam. Elas sabem que elas estão sendo manipuladas a base de elogios e puxação de saco. Elas aceitam. Vou dizer uma coisa para você. Eu, na minha visão de vida, eu gosto de saber com quem eu estou lidando. Então quando uma pessoa já tem aquele jeito dela, e ela fala, ela tem as reações, é muito bom. Do que aquele que vem de uma imagem do submisso, do humildezinho, o tonzinho de voz, daqui a pouco a apunhalada. Entendeu? É melhor você já saber o que esperar. E algumas pessoas, elas se enganam. O que engana, está se enganando. Algumas estão sendo enganadas e estão aceitando. O que adula por interesse, está vivendo um engano. O que está sendo adulado, está sendo enganado e está vivendo um engano. Mas infelizmente, tem gente que é assim. Ó, um conselho para você. Busque gente super sincera. Sabe aqueles que falam na lata mesmo? Que não faz tipo? Fica aí fazendo pose. Média. Busca isso. Você ir buscar, você quer ver uma coisa estúpida? Você perguntar para alguém que vive te adulando o que ele pensa de você. Ele vai te adular mais um pouco. Mas amigo de verdade é aquele que ele vai falar para você o que você precisa ouvir. Entendeu? É aquele que chega e diz assim, ó, você é um egoísta. Você é um orgulhoso. Você é desse jeito. Preste atenção nisso. Tem gente que vê essa atitude dodói, sensível, qualquer coisa magoa. São muito enganadas. Então, na hora de você fortalecer o seu emocional, encarar a verdade, aceitar a verdade, parar de buscar, não busca mais para você, não aceita isso mais. Só gente que vive na falsidade te adulando, viu? E você se vive dessa maneira, adulando os outros por causa de interesse. Cresce, pelo amor de Jesus. Se liberta. Você está arruinando com a sua vida. Viver dessa maneira é muito miserável. É muito medíocre, é medíocre, é miserável. É estúpido demais. Quem adula e quem aceita viver sendo adulado, conscientemente de que aquilo tem só um interesse por trás. Pensa a respeito. Pega essa palavra, encara a verdade. Em nome de Jesus. Haja com sinceridade. E busca se rodear de pessoas que realmente são sinceras, verdadeiras. Aprenda com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre tudo. Se você é uma pessoa cheia de si mesma, se liberta. Se você adora ser adulado, se liberta. Se você vive adulando para conseguir alguma coisa dos outros, se liberta. Isso é muito miserável. Isso é de uma mediocridade insuportável. Pensa a respeito. Em nome de Jesus Cristo. Não só pense, né? Tome uma decisão. Porque é a sua vida. Se posiciona da maneira correta. Começa a romper com coisas que não funcionam. Começa a cortar da sua vida. E se posicionar em Deus e na vida de maneira correta. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Luciana, diga para nós. Como era a sua vida antes de chegar no ministério? Como estava a situação miserável, decadente, destruída? Fala, Pern. É, aluguel, desemprego. Eu fui uma dessas pessoas que caminhava duas horas. Só que como eu tinha muita vontade, eu chegava a vir nos três cultos. Então eu caminhava seis horas para estar na igreja. Seis horas. Você morava a duas horas da igreja. Duas horas. A senhora também nessa época junto? Não, eu vim um ano depois. Quando eu vim, já as coisas já estavam melhorando. Ela já tinha a casa dela, né? Inclusive a gente morou com ela um tempo. Enfim, precisou de ajuda da igreja. Precisei de ajuda da igreja. Quando algumas pastoras, algumas pessoas ficaram sabendo da minha situação, elas me ajudavam com o vale-transporte. Você vinha à igreja? Para eu vir à igreja, porque a caminhada era longa. Meu pé embaixo criou bolha. Chegou a ferir, porque é sol, asfalto, né? Mas eu vinha. Teve situação de levar o alimento junto? Cesta básica junto? Já chegou a esse ponto? Meu marido levou no ombro, caminhou essas duas horas com a cesta no ombro. Como é que está a vida de vocês hoje? O que mudou de lá para cá? O que vocês possuem hoje? Bom, hoje, bispo tem que... Eu nunca esqueço do que eu passei, porque a gente nunca deve esquecer de onde saiu. Mas nem lembra a vida que eu vivo hoje, né? Como o senhor falou, ter acesso ao que comer, ao que vestir. Isso aí é churrasco, comida, essas coisas. É comum, né? Eu faço, a gente faz, até enjoa. Inclusive, a gente vinha no carro, até o Ferreira comentou. Nossa, vamos dar um tempo de churrasco, né? Porque faz direto. A gente faz meio de semana. Não precisa esperar um final de semana. Isso é comum lá? É comum lá? Churrasco durante a semana? Hoje vocês têm carro próprio? Tem carro, tem empresa. A empresa que meu marido trabalhava, hoje em dia, ele é um dos donos. Repete isso, por favor. Tem carro, tem empresa. Onde seu marido trabalhava, hoje ele é um dos donos. É, onde ele entrou trabalhando como ajudante, do ajudante, do ajudante. Hoje em dia, ele é um dos sócios. São três, ele é um deles. É uma empresa de nome, né? A empresa tem mais de 15 anos, faz dois. Eles compraram. E, assim, as metas que eram por ano, agora é por mês. Eles fecham, eles batem essas metas. Você tem sua casa hoje? Hoje eu tenho uma casa que eu projetei. Uma casa bacana, com tudo do melhor. A melhor geladeira, a melhor televisão. Porque meu marido gosta muito dessas coisas. Então, a gente tem coisas que eu nem sei que lançou. Ele já está comprando, já está vendo. Está vendo? Na época que a igreja fazia um trabalho social lá no Cidadania, vocês participavam? Participavam. Era o chamado sopão? Era o sopão. Inclusive, eu ajudava aqui na sopa, fazia a sopa. Ia para lá, a gente participava. Tinha um núcleo na minha casa, né? E os alimentos, as coisas, era deixado tudo na minha casa. E era o que a gente se alimentava, era disso. Era da sopa, era dos legumes que eles davam, né? E da cesta básica. O pastor Osmar, quantas vezes, né? Ele levava para nós roupa de frio que a gente não tinha, porque nós somos do norte. Ele deu o endredom, deu roupa de frio que a gente não tinha. E tudo isso a igreja fez pela gente. Hoje a senhora tem a tua casa também? Hoje eu tenho a minha casa, maravilhosa. Nós temos dois carros, para quem andava a pé. E hoje em dia nós temos dois carros, nós temos uma vida abençoada. Está vendo como é que é? Olha, eu estava falando aqui, estava contando uma história, mas citando outras coisas. E eu lembrei deles. Lembrei deles. Lembro da perseverança dessa moça, vinha ela, o irmão dela, vinha, às vezes com criança no colo. Ela andava com a minha neta de cinco aninhos. Essas viagens, tudo era levando ela. Um pouco andava com ela no colo, e outro pouco era ela andando. Valeu a pena toda essa perseverança? Como valeu? Eu faria tudo de novo. Iria nos três cultos de novo, jejuaria de novo, dizimava de novo, ofertava. Bispo, tinha mesmo nessa situação, teve meses, quando eu comecei a trabalhar, eu ofertava o salário inteiro. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias vezes. Eu pegava, eu não tirava nem a passagem de volta, porque eu já acostumei a andar a pé mesmo. Eu colocava tudo no envelope. Falei, Deus vai me honrar. E eu até hoje, há 13 anos depois, eu colho isso aí. Porque hoje em dia a vida que eu tenho, é uma vida digna de verdade. Você está dizendo que muitas vezes você dava bolha no seu lado do pé. Mas vinha. Mas eu vinha. Aquilo ali me fortalecia ainda mais. Falei, não, eu não imaginava. Eu imaginava onde eu queria chegar, e não a situação que eu estava vivendo. Se eu olhasse, eu desanimava. Mas eu tomava posse do que o senhor falava aqui. Sentava ali na primeira fileira. Falei, se ele falou, vai acontecer, eu estou fazendo tudo certo. E Deus fez, e vai fazer ainda muito mais. Amém? Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta mensagem entre com total entendimento, clareza, sem sombra de dúvida. E que não haja endurecimento de coração. E que não haja endurecimento de coração, mas sim quebrantamento e, claro, decisão e posicionamento. Abençoa, lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Que sejam muito abençoadas essas pessoas. Eu não sei o que elas precisam, mas sei que o senhor conhece em detalhes. E peço ao senhor que socorra a cada vida. Visita cada um agora. Socorre e abençoa. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino tudo definido, solucionado. Em nome de Jesus, eu consagro ao senhor agora e abençoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam muito abençoadas essas pessoas. Prosperadas, enriquecidas, que tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. Pai, essas pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas pelo programa Mudança de Vida hoje. Que tomem a decisão de semearem nele. Porque possivelmente elas têm sido abençoadas, alimentadas, despertadas. Estão se conhecendo. Estão desfrutando de milagres por intermédio do programa. Então que elas agora decidam dar esse passo de fé. Porque eu tenho certeza que esse passo de fé vai trazer para elas, vai fazer com que elas vivam recompensas e vitórias incríveis. Eu não tenho dúvida disso. Assim tem sido com tantos. Vai ser com essa pessoa também. Onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra esteja mudando a forma dela ver a vida. E dando a ela a força. Alavancando a vida dela. Para que ela possa, a partir desse momento, viver de forma diferente. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Pegue a sua família e venha buscar a Deus neste domingo. Invoque o nome do Senhor. Priorize ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque-o em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Venha buscar o Senhor. Deus te abençoe muito. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.